Hoje nós estamos aqui, ó, fazendo um remedinho, casca de árvore de barbatimão aqui, ó, no nosso forninho, vamos fazer um remédio. Pega a casca, mói e agora nós vamos fazer um remédio, a gente vai secar a casca do barbatimão aqui no forno, vão ficar horas aqui até secar bem, depois a gente desleitura ela de novo, vira um carvãozinho e aí você põe na ferida do animal, ó, cicatrizes. Tá aqui, ó, hoje é dia de fazer um remédio, ó, o nosso forninho fazendo remédio, barbatimão, aí galera.